Beleza, então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre concorrência e paralelismo, tá, vocês provavelmente já viram esse conceito quando vocês estudaram sistemas operacionais ou sistemas distribuídos ou fizeram computação, a programação paralela, eventualmente tenha sido até comigo, porque fui eu que dei os últimos dois ou três oferecimentos, fui eu que dei. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, qual que é a diferença entre paralelismo e concorrência? Quando a gente fala de paralelismo e concorrência existe muita confusão, porque os termos eles são próximos, a diferença deles é sutil, e normalmente a gente vê as duas coisas no mesmo contexto, né, então a primeira coisa que eu queria separar é o que é concorrência e o que é paralelismo. Então vamos começar com o paralelismo que foi o assunto da aula passada. Paralelismo, ele acontece quando você tem, por exemplo, duas tarefas ou dois processos ou duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, você tem, por exemplo, um pedreiro que está construindo uma casa desse lado da rua e um pedreiro que está construindo uma parede do outro lado da rua, né, os pedreiros eles são independentes, as duas obras estão progredindo ao mesmo tempo, e aí no final da semana, na hora que você olhar para as duas obras, o muro subiu e a construção da casa também avançou, né, então no final da semana as duas avançaram, mas os dois pedreiros trabalharam ao mesmo tempo. Isso é paralelismo, então você tem tarefas que estão acontecendo em paralelo ao mesmo tempo com uma das outras. Aí a gente vai para a concorrência, a concorrência tem uma ideia parecida com isso, então você pega, no início da semana, dos dois lados da rua não tinha nada, só tinha o terreno ali, e aí no final da semana você olha, de um lado tem um muro e do outro lado tem uma casa mais ou menos pronta. Então você fala, ah, as duas tarefas foram feitas durante a semana, as duas evoluíram, então foi feito em paralelo, não necessariamente, porque pensa assim, pode ser que um único pedreiro trabalhou nas duas obras e ele ficou se dividindo entre as obras, então na segunda ele trabalhou numa, na terceira ele trabalhou na outra, na quarta ele trabalhou na outra, então depois de um período de tempo, por exemplo uma semana, você olha o estado das duas obras e as duas avançaram no tempo, as duas progrediram, só que em qualquer instante do tempo que você olhasse, por exemplo, na segunda-feira ao meio-dia, como só tem um pedreiro trabalhando, só tem uma obra progredindo por vez. Quando isso acontece, a gente fala que as obras elas estavam executando de maneira concorrente, né, de concorrentemente. Então a diferença principal é, se você dá um intervalo de tempo e compara os dois processos, os dois avançaram. Mas, se você pega um instante no tempo, se a sua execução é paralela, os dois estão executando naquele momento, os dois estão sendo trabalhados naquele momento, se a execução é concorrente, só um está executando naquele momento, ou pelo menos um estava executando naquele momento, mas depois de um intervalo de tempo, os dois avançaram. E aí, pra complicar as coisas, o pessoal fala em programação concorrente e paralela. O que que acontece quando a programação é concorrente e paralela? Nesse caso, o que acontece é o seguinte, imagina que eu tenho, por exemplo, na minha máquina, um processador com dois cores. Se eu tenho um processador com dois cores na minha máquina, significa que eu vou conseguir fazer, no máximo, duas tarefas por vez. Então, a minha máquina, ela é paralela. É paralela porque pode ter dois processos trabalhando ao mesmo tempo, ou dois threads de um único processo, né, rodando ao mesmo tempo, e os dois estão avançando um tempo ao mesmo tempo. Avançando, né, progredindo ao mesmo tempo. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho dois processos que estão rodando em paralelo nos dois cores da minha máquina, eu também posso ter dezenas de processos, né, você pode ter lá o seu browser rodando, o seu Discord rodando, aí você tem, sei lá, o Skype rodando, aí no outro você tem editor de texto, no outro está tocando música, né. Então, você tem ali umas dezenas de tarefas que estão querendo executar, só que você não tem processadores suficientes. Então, elas estão rodando de maneira concorrente, ou seja, elas estão concorrendo pelos recursos, ou qual é o recurso? É o processador. Então, nesse caso, nesse exemplo, a gente tem duas coisas acontecendo. A computação paralela, porque você tem dois cores, então tem duas coisas rodando ao mesmo tempo, e você tem a computação concorrente, porque você não tem recurso suficiente para rodar todos ao mesmo tempo, então eles estão concorrendo por um recurso. No exemplo do pedreiro que eu dei antes, né, a concorrência do recurso, o recurso era o pedreiro, né, que só tinha o pedreiro para fazer as obras, no caso que eu dei agora no outro exemplo, a concorrência é pelo processador, né, pelos cores do seu processador, tá. Tendo separado, né, essas definições, e elas nem sempre são triviais de se separar, porque elas se misturam, né, às vezes você tem as duas acontecendo no mesmo ambiente, a gente tem maneiras de trabalhar com isso usando o Haskell, né. Como é que a gente faz em linguagens tradicionais para fazer paralelismo e concorrência? Tipicamente, a gente cria threads, né. Então, quem já programou em threads, em Java, por exemplo, já criou threads, Python tem uma coisa interessante, né, porque o Python, ele não tem paralelismo, ele só tem concorrência. Então, quando você cria um thread em Python, você pode criar 10 threads, ele vai rodar só um por vez. Então, é uma maneira de você fazer concorrência, mas não paralelismo. E as pessoas que tentam fazer paralelismo com o Python, o que eles acabam fazendo, é criando dois, duas processos, rodando o Python e fazendo ele se comunicar, ou por memória compartilhada, ou por softwares, enfim, por qualquer outro, qualquer outro mecanismo, né. Então, o Python, por exemplo, ele, por padrão, dentro de um mesmo processo, ele só oferece concorrência. Haskell oferece os dois para a gente, concorrência e paralelismo. E a gente vai falar rapidamente agora sobre os dois, né. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês e contar um pouquinho, primeiro, sobre a concorrência, como é que funciona a concorrência em RASC. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Vocês devem estar vendo a minha tela aí. Se não estiverem vendo, por favor, gritem. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para usar paralelismo e concorrência em Haskell, a gente tem que alterar o nosso cabal do nosso projeto, né. E nesse cabal, a gente vai ter que adicionar algumas coisinhas. Eu já vou adicionar, tanto para concorrência e paralelismo, para já ficar pronto e a gente não ter que mexer nisso de novo. Então, a gente vai colocar aqui algumas opções para o compilador, que são as seguintes. A primeira, a gente vai falar que a nossa aplicação é Threaded, né. Então, ela vai usar Threads. A segunda, é essa aqui, RPS Options. RPS significa Run Time System, no sistema de execução do Haskell. Ele vai habilitar a gente passar por parâmetro opções para o sistema de execução do Haskell. Mas a gente já pode passar algumas opções padrão, né. Então, uma das opções padrão que eu vou passar aqui, a gente usa esse cara aqui, with RTS OPTs igual a menos N. O que eu estou dizendo quando eu faço isso? Eu estou dizendo que eu quero que não só a minha aplicação ela vai ter suporte a Threads, como por padrão ela vai usar todos os cores da minha máquina que estiverem disponíveis automaticamente. Com isso, eu não preciso ficar passando para o parâmetro ah, use 4, use 2, use 8, dependendo da máquina. Ele automaticamente vai olhar as capacidades da sua máquina e vai escolher ali, né. Outra coisa que eu vou colocar aqui é uma dependência para o pacote chamada Parallel, que é o pacote que tem algumas coisas que a gente vai usar, tá. Então, beleza, feito isso aqui, a alteração no cabal. No seu arquivo, para usar concorrência, que é o que a gente vai ver primeiro, você tem que colocar essas, fazer esses imports. Import Control Concurrent, Import Control Monad, e Import System I.O. Daqui a pouco vai ficar claro para que a gente precisa cada um desses caras aqui. Então, como é que funciona a... Ah, isso aqui eu já posso importar também, né, porque quando a gente for fazer o caso paralelo, você tem que fazer o Import Control Parallel Strategies. Então, como que funciona a concorrência em Haskell? Existe algumas outras maneiras de fazer concorrência, mas essa talvez seja a mais comum, que é através de uma monad chamada Mvar. Esse M é de mutável, não é de monad, né? Então, é uma variável mutável. A definição dela é um pouquinho mais complicada que isso aqui, eu só estou colocando aqui a casquinha dela para a gente ter uma ideia do que ela significa. Mvar nada mais é do que o container. Você pode botar um valor lá dentro e pode tirar um valor lá de dentro, tá? Só que esse container, ele tem algumas características interessantes. Então, o container, você pode criá-lo vazio, e aí existe essa função aqui, newEmptyMvar, e aí ela te devolve uma Mvar daquele tipo que você pediu, o tipo é inferido a partir do contexto onde você está usando, eu daqui a pouquinho mexer um pouquinho nisso, mas ele devolve essa variável dentro do contexto de I.O. O que está acontecendo aqui, né? Mvar, ela trabalha no contexto de I.O., porque quando você cria um Mvar e você manda executar, no final das contas, o que você está fazendo é criar um thread no sistema operacional. E tudo isso, como tem efeitos colaterais, né? O resultado que você vai pegar de uma Mvar, dependendo do momento que você fizer, pegar o resultado de dentro desse container, pode voltar um resultado diferente, então não é uma função pura, por isso que ela fica dentro de I.O., né? Então, esse cara cria uma Mvar, que é simplesmente um container para guardar uma variável qual que é lá dentro. Se você já quiser criar a sua Mvar, esse seu container com um valor lá dentro, você pode usar essa função new Mvar, né? E aí você passa o valor que você quer guardar lá dentro, note que o tipo não tem restrição nenhuma, pode ser qualquer coisa, e ele te devolve, de novo, uma Mvar dentro do contexto de I.O. daquele tipo A. Então, é uma Mvar que já tem aquele valor lá dentro. E aí você tem duas funções, que são as funções que fazem a Mvar funcionar. A take Mvar e a put Mvar. Take Mvar, dado uma Mvar que você passa como parâmetro, ele te devolve o valor que estava dentro daquela Mvar. De novo, dentro do contexto de I.O. A put Mvar, por sua vez, ela, dada uma Mvar e um valor, ele devolve uma ação de I.O., né? Então, devolvendo em unit, o valor que está ali dentro não interessa muito para a gente. Mas ele devolve esse cara, ele faz o valor entrar dentro daquele contexto, né? Por isso que ele trabalha dentro de I.O., porque dentro de um cara que é um thread, que a gente vai ver daqui a pouco como cria, eu consigo colocar um valor dentro de uma Mvar, que um outro thread, uma outra função que está rodando, pode dar um take, e vai voltar um valor diferente lá dentro. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha num exemplo de como que a gente usa um negócio desse pra não ficar só num exemplo que parece, assim, muito abstrato, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou pegar aqui o meu Hello World aqui, minha função main, e mudar ela um pouquinho. Eu vou ajustar um parâmetro aqui, que é o seguinte, setBuffering da saída padrão, para a noBuffer. O que que isso faz? Isso faz com que quando eu fizer um print, ou um put char, ou um put string, ele não faça buffer, ele vai imprimir imediatamente. Por que que eu quero isso? Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova thread, e para criar uma nova thread, existe essa função fork.io, e você passa para ela, com o parâmetro, uma ação de io que você quer fazer. O que que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer dez vezes, então eu vou usar aquela função replicate, 10 vezes, colocar um carácter na saída padrão. Tá? O que eu posso usar? Esse cara aqui. Então, eu vou escrever 10 vezes o carácter A. Isso vai estar rodando num thread separado, diferente do thread que está rodando a minha função main. Então, essa função, ela vai criar a thread, e vai devolver o controle para a gente. Então, a gente consegue continuar aqui, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer um outro replicate, só que agora eu vou mandar escrever B. Então, o que que vai acontecer quando eu rodar esse código? ele vai escrever em uma thread A, no outro thread ele vai escrever B, carácter a carácter, e no final das contas, como os dois vão estar rodando de maneira concorrente, não paralelo, né? Pode estar rodando em paralelo, mas a gente não tem garantia nenhuma que está em paralelo, porque a gente tem aqui a garantia que vai ser concorrente. Então, o que eu espero ver na saída é intercalado, A e B. A e B, 10 A's, 10 B's intercalados. Que ordem que vai sair B? Não sei. A ordem não me importa muito, porque eu não estou controlando a ordem, só estou falando, ó, rode esses caras aqui em paralelo. Então, se eu pegar esse cara aqui e tentar rodar, deixa eu abrir um terminal. E mandar executar. Olha só o que aconteceu. Ele só me imprimiu B, 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 B. Por que que ele fez isso? Ele fez isso porque não deu tempo até a thread principal que está rodando a NEM começar a rodar o novo thread e começar a imprimir. Então, a thread principal é a que manda no seu programa. Seu programa não pode ficar sem a thread principal. A hora que a thread principal morrer, seu programa morre. Então, aqui tem duas maneiras da gente resolver isso, né? A primeira é a gente esperar explicitamente pelo 4KIO aqui, ou a gente pode simplesmente aumentar aqui o número de caracteres que a gente vai imprimir, que já deve ser o suficiente. Então, deixa eu abrir o terminal aqui. Então, olha só o que aconteceu. O B e o A, eles estão saindo mais ou menos intercalados certinho, né? Não, na verdade, estão todos certinhos aqui, né? Isso você não pode garantir, né? A gente está dando, por algum motivo, está dando sorte dele rodar intercalado certinho, mas pode sair, por exemplo, uma sequência de A's, uma sequência de B's, e a gente não ter a garantia de ordem. Como que a gente garante a ordem das coisas, né? Como é que a gente faz para garantir que as coisas vão ser executadas na ordem? Então, por exemplo, eu quero que o A faça uma coisa, aí depois só o outro faça essa coisa. Ou um faça uma coisa, o outro faça outra coisa. A gente pode usar uma M-VAR. Por que a gente pode usar uma M-VAR? Porque M-VAR, quando você faz um put, se já tiver alguma coisa lá dentro, o seu put fica travado, esperando a vez. Quando você faz um take, se não tiver nada lá dentro, você fica travado, esperando. Então, o que você consegue fazer? Consegue fazer um thread, escrever um negócio, se já tiver alguma coisa lá dentro, vai ficar esperando. O outro faz um take, na hora que esse faz um take, se não tiver nada, ele para, se já tiver, ele tira. Aí esse consegue fazer o put, então você consegue fazer a ordenação da execução, você consegue sincronizar a execução dos seus processos concorrentes. Vamos fazer um exemplo disso aqui. Então, para começar, eu vou criar aqui uma nova M-VAR, e essa M-VAR vai ser uma M-VAR vazia. Não tem nada lá dentro. Então, se eu fizer imediatamente, em seguida, tentar fazer um take M-VAR de M, isso aqui vai ficar travado. Isso aqui vai ficar travado. E aqui, isso não é garantido, vamos ver se vai dar certo dessa vez. Não há garantia, mas às vezes, o sistema de execução é capaz de perceber quando você faz uma burrice dessa. Que burrice é essa que eu cometi aqui? Eu criei uma M-VAR vazia, e mandei pegar o que tinha lá dentro. Só que nunca vai ter nada lá dentro, porque eu nunca pus nada lá dentro. Então, ele vai ficar parado aqui para sempre. Então, deixa eu só dar um... para ele não fazer nada aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Às vezes, ele é capaz de detectar esse tipo de coisa, e ele avisa a gente. Vamos ver se ele vai ser capaz nesse caso. Tá, nesse caso, ele percebeu. Olha só, olha. O seu thread está bloqueado indefinidamente dentro de uma operação do M-VAR. Então, ele consegue detectar esses impasses. Às vezes. Não dá para confiar para todos os casos, mas às vezes, ele consegue detectar esses impasses. Tá? Então, um mecanismo antiburrado aqui, que, por incrível que pareça, o Nowhere Part, às vezes, ele ajuda a gente a detectar quando a gente faz alguma besteira. Bom. Continuando aqui o exemplo. Então, deixa eu tirar a borrada que eu fiz aqui. Criei uma M-VAR vazia. E aí, eu vou criar uma nova thread aqui. Então, para criar uma nova thread, eu uso aquela função fork.io. E aí, eu vou passar uma ação de I.O. para ela. A minha ação de I.O. aqui dentro vai ser o seguinte. Coloca dentro do M-VAR, ali, um valor. Então, put M-VAR E-N, que é a minha M-VAR, né? Um valor 1. E aí, em seguida, coloca uma M-VAR, na M-VAR M, um valor 2. Bom. Feito isso, agora eu posso fazer o seguinte. Então, o valor 1 aqui, vou chamar aqui de V1, vai ser igual a take M-VAR de 1 de M. O que que esse cara vai fazer? Ele vai sincronizar a thread principal nessa thread nova que eu criei aqui. Enquanto essa thread nova não tiver colocado o 1 lá dentro, a thread principal vai ficar travada no take M-VAR. Então, assim que ele tirar o M-VAR aqui, o valor de dentro, colocar em 1, aí a outra thread que estava parada, esperando para colocar o 2, ela vai conseguir colocar o 2. Então, eu posso pegar e imprimir o V1 aqui. Aí eu posso pegar o V2 aqui. Pego o valor e eu posso imprimir aqui o V2. então, é garantido quando eu faço as coisas desse jeito que, primeiro, eu vou ter duas threads rodando de maneira concorrente. E que a ordem que eles vão executar cada uma dessas linhas não é arbitrária. Eu consegui forçar uma ordem baseando no M-VAR. Então, M-VAR serve como mecanismo de sincronização. Se vocês já fizeram proteção paralela ou sistemas operacionais e vocês veem um pouco disso, o jeito mais tradicional de fazer essa sincronização é usando locks, né, ou travas, ou, eventualmente, semáforos, ou monitores, mutexes, enfim, coisas desse tipo, né. O papel desses mutexes, monitores e tal, em Haskell, é através dessas M-VARs aqui. Então, se eu rodar esse cara aqui, o que eu espero ver na saída é 1 e 2, na ordem, porque isso aqui tem que acontecer na ordem. Então, vamos rodar esse cara aqui, vamos ver o que acontece. Ah lá, 1 e 2, que era o que eu esperava. Tá legal, pessoal? A gente pode fazer umas coisas um pouquinho divertidas aqui também, que talvez dê uma ordem diferente, né. Então, vai depender da sorte, né, porque a gente não tá, não vou colocar nenhuma ordem nesses caras. Então, do jeito que eu coloquei aqui, olha só, agora eu tenho 3 threads. Eu tenho a thread principal, que é a que está rodando a main, ela vai criar um M-VAR, vai criar uma thread que vai escrever 1 na M-VAR e vai criar uma thread que vai escrever 2 na M-VAR. Dependendo da ordem que essas duas threads executarem, o resultado que eu vou pegar nesse take M-VAR e nesse take M-VAR, pode inverter a ordem, porque agora eu não tenho mais essa relação de ordem entre as duas threads, né, porque tem duas escrevendo e uma só lendo. Então, de novo, eu perdi a sincronia. Então, às vezes pode ser 1, 2, às vezes vai ser 2, 1. Provavelmente eu vou dar umas 10 vezes, não vai mudar nada, mas precisaria de uma máquina talvez com mais cores para que isso acontecesse de maneira mais arbitrária, né. Então, vamos rodar aqui e ver o que acontece. 2, 2, 1, 1, aqui, eu não tenho garantia que vai sair 1, 2 só, né, mas eu estou sem, eu estou sem, sem sorte aqui. O que eu posso fazer é forçar esse cara a demorar um pouquinho mais, né. Então, deixa eu voltar aqui e colocar um atraso. Então, existe essa função aqui, thread delay, que você passa em milissegundos, quanto tempo você quer que aquele thread durma? Então, vamos mandar ele dormir aqui 500 milissegundos, por exemplo, meio segundo e depois rodar o putvar, né. Então, acho que com isso eu consigo forçar a ordem, né, inverter. Então, vamos lá. Então, agora inverteu, né, porque o primeiro thread levou um pouquinho mais de tempo para rodar, aí o 2 acabou aparecendo antes que o demais. Isso também mostra para a gente por que que esse cara aqui, o take mvar, né, e o mvar estão dentro de I.O. Porque a mesma função passando o mesmo parâmetro, se a função fosse pura, ela obrigatoriamente deveria devolver o mesmo valor, né, se a função fosse pura. Porque a gente tem aquele princípio, né, da transparência referencial, né, que não importa o valor, não importa onde você executa uma função, se ela é pura, você pode simplesmente subtir o valor pela expressão que é equivalente. E aqui não é, né, essa expressão eu estou passando o mesmo m, que é a mesma expressão, o mesmo valor, mas ele está mudando. Então, isso justifica também por que que esse cara está dentro de I.O. Bom, é... Até aqui, tudo bem, pessoal? Perguntas? Não? Tá, estou continuando. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí, né? Eu estou falando, às vezes não tem ninguém ouvindo. Tá legal. Bom, então vamos dar um outro exemplo, agora um exemplo um pouquinho mais divertido, né, do que simplesmente escrever alguma coisa dentro do Termivar e tirar aquela coisa dentro do Termivar. Só um comentário antes. Esse cara aqui, ele te fornece concorrência, mas talvez ele também te forneça paralelismo. Quando que o Fork.io vai te fornecer paralelismo? Ele vai te fornecer paralelismo quando a sua máquina tiver mais de um core. Então, se a sua máquina tiver mais de um core e você estiver rodando a sua... o Haskell com o parâmetro que a gente colocou aqui no nosso cabal, dizendo que eu quero usar todos os cores da máquina, né, ele automaticamente vai te dar paralelismo. Mas você não pode assumir que isso vai te dar paralelismo porque, bom, depende de onde você vai estar rodando, depende de um monte de coisa. Bom, passando para um exemplo um pouquinho mais divertido. eu criei aqui duas funções, que é simplesmente duas funções matemáticas aqui. Uma função que calcula o quadrado de um número, então eu estou usando até aqui a aplicação parcial, né, então eu pego um número que eu recebo aqui com o parâmetro e aplico a função quadrado nele, então eu devolvo o quadrado de um número e criei uma função trigo aqui de trigonometria que dado um x faz qualquer conta que não faz sentido nenhum aqui só para usar algumas coisas diferentes, seno, uma soma, divisão, tá, gente, enfim, só para fazer alguma função diferente de uma função boba, né, que é o quadrado, né, e o que eu quero fazer? Eu quero estimar a área, né, ou a integral dessa função no intervalo dado, no intervalo de a até b, então, que é a integral do quadrado de a até b. Bom, essa função, essa função aqui são meio bestas, né, porque você tem, você poderia calcular aqui a integral analiticamente e pronto, você não precisava fazer nada disso, né, mas imagina que você tem uma função que você não tem uma primitiva, né, você não consegue calcular ela analiticamente e você quer calcular ela numericamente, né, então, é mais ou menos essa a ideia que a gente está por trás. E é um método simples e é um método numérico que funciona para qualquer função que você conseguir implementar desse jeito. As duas funções funcionam de double para double. Beleza. O método que eu vou usar para fazer o cálculo dessa integral é a aproximação trapezoidal. Como é que ela funciona? Eu pego o intervalo que eu quero calcular a integral, por exemplo, eu pego a curva debaixo dessa função quadrada aqui, essa curva debaixo dessa função trigo, e eu divido ela em vários trapézios, em N trapézios. E aí eu calculo a área do trapézio debaixo daquela curva. Como que eu calculo a área do trapézio debaixo daquela curva, eu pego, por exemplo, eu peguei a curva e dividi em N trapézios. Eu pego no início, onde é f de x no início do trapézio é tanto, vai dar a base do trapézio, f de x mais a altura do trapézio vai dar a menor base do trapézio ali, e eu calculo a área do trapézio. Essa aproximação, ela, às vezes, ela vai ser maior do que a área efetivamente daquela curva, e às vezes ela vai ser menor. Quando que ela vai ser maior? quando ela vai ser menor? O trapézio, bom, ele vai fazer uma aproximação ali, se a sua curva tiver concavidade para cima, o seu trapézio vai dar uma área maior do que deveria. Se tiver uma concavidade para cima, vai dar a área menor e maior. Então, dependendo da concavidade naquela posição, você vai ter uma estimativa acima ou abaixo. Ah, então, quer dizer que não serve para nada, a gente aí sempre vai ter um erro? Bom, se você botar um trapézio debaixo dessa área que você quer calcular a integral, o erro vai ser grande. Mas conforme você diminui o trapézio, ou seja, conforme você coloca mais trapézios ali, essa sua aproximação vai ficando cada vez mais precisa. E você pode por quantos trapézios você quiser. então, o que essas duas funções aqui fazem, área e trap, é fazer essa aproximação trapezoidal. Se vocês nunca viram essa aproximação, é bem legal, porque a hora que você vai somando as áreas do trapézio, você consegue fazer, é uma soma telescópica, então você consegue aproveitar os termos do meio, juntar tudo só e pegar as suas extremidades, é bem legalzinho. Basicamente, o que eu implementei foi isso aqui. Então, a área da função f, qual que é o tipo de f? É uma função que recebe um double e devolve um double. Então, a área da função f de a até b tem integral de f de a até b, usando n trapézios, é igual a trap de f de a e b, então, a aproximação trapezoidal de f de a a a b, usando n trapézios tudo igual, e eu já calculo aqui a área do trapézio, a altura do trapézio. Qual que é a altura do trapézio? É b menos a, ou seja, o intervalo da integração, dividido por n. Esse for um integral aqui eu preciso fazer porque esses dois aqui são double, o n é inteiro, então eu preciso converter em inteiro para double. Então, basicamente eu pego o intervalo que eu quero calcular, divido ele em n, e essa vai ser a altura do meu trapézio. E eu passo isso como parâmetro aqui para o trap. Como é que o trap funciona? Como eu comentei, é uma soma telescópica, então você consegue simplificar ela e fica basicamente assim, a função aplicada no ponto A na extremidade esquerda mais a função aplicada na extremidade B dividido por 2 e a soma dos trapézios internos basicamente é função calculada no ponto A mais K vezes H. O que é K vezes H? É o índice K, que vai de 1 até n menos 1, é o índice daquele trapézio vezes H, ou seja, onde ele começa. O primeiro eu já estou calculando aqui, aí o próximo vai ser o A mais H, o próximo vai ser A mais H vezes 2, A mais H vezes 3, então andando de H em H. Então eu calculo F de A nesses pontos, calculo a soma de todos eles, somo as extremidades com a soma interna e multiplico por H. Isso me dá a área total de todos esses trapézios. Então aqui a gente tem uma implementação sequencial para calcular numericamente a integral de uma função dada entre os pontos A e B usando M trapézios. Vamos tentar usar essa função aqui e ver com que cara ela fica. Então, deixa eu comentar isso tudo aqui. Como sempre, depois vou deixar esses códigos todos para vocês lá na página da disciplina, para vocês pegarem, brincarem, enfim, fazerem o que quiserem. Então, eu vou criar aqui uma variável para o A, então eu quero calcular a integral, por exemplo, de 0 até, sei lá, 3, 4, 5, 6. Então, A, 0, B, 3, 4, 5, 6. Eu quero usar para que faça diferença o tempo de execução, a gente tem que usar bastante trapézios, porque isso não é muito rápido. Então eu vou colocar aqui 100 milhões, vai, de trapézios. Isso significa também que a nossa aproximação vai ser bem boa, vai ser bem rápida. Então, a gente vai calcular a área da função, a integral da função entre 0 e 3, 4, 5, 6, usando ali 100 mil trapézios e a área vai ser basicamente aqui, a área sequencial, vou chamar de a S, vai ser a área da função que eu quero usar, por exemplo, quadrado de A, B, N. E aí eu tenho que imprimir o resultado aqui. Então, vamos botar put, cstr, área sequencial e mando imprimir a área aqui. Então, quando eu rodar esse cara aqui, deve levar algum tempinho para rodar, que eu botei ali 100 milhões de trapézios, então, deve levar algum tempinho e ele imprime lá, a área lá é 1.37 elevada a décima. Então, é uma área bem grande que ele calculou. Beleza, termo sequencial, como que eu faço agora para botar esse cara para rodar de maneira concorrente. O que eu quero dizer com concorrente? Bom, eu quero criar vários threads para calcular essa área. A ideia que eu tenho para fazer esse paralelismo é eu vou pegar, já que eu tenho ali milhares de trapézios, vou pegar esses trapézios todos e dar, por exemplo, se eu for usar quatro threads, eu vou dar um quarto para uma thread dos trapézios, um quarto para outra thread, dois outros trapézios, um quarto para outra thread e por aí vai. Então, como é que eu faço para fazer isso? Então, eu vou criar uma nova função aqui, vou chamar de área par e o tipo dela vai ser o seguinte, ela continua, no início ela é bem parecida com a outra, ela recebe a função que eu quero calcular integral, ela recebe o A, ela recebe o B, ela recebe quantos trapézios eu quero utilizar e ela vai receber aqui também quantas threads eu estou querendo usar. Como a gente vai usar a fork.io, deixa eu mudar aqui também um pouquinho, como a gente vai usar a fork.io, esse cara aqui, o retorno não vai ser mais double como era antes, como era esse cara aqui, vai ser um I.O. de double, porque a função passou a ser impura nesse momento. Por que a função passou a ser impura? Porque eu vou usar fork.io, fork.io uma vez dentro de I.O. você não sai nunca mais. Então, o pessoal até brinca que I.O. é contagioso. Uma vez que você chamou uma função que tem I.O. você nunca mais sai dela. Então, nesse caso aqui essa função é I.O. Mas não tem problema, né? Porque a gente vai chamar ela dentro de uma função que já é I.O. Então, não tem problema nenhum. Então, a minha área paralela vai ser a função que eu quero integrar, início e fim que eu chamei de I.B., o número de trapézios e o número de threads. Como eu estou em I.O. eu já vou usar a sintaxe do aqui e vou definir algumas coisinhas aqui antes. Primeiro, o H que eu vou utilizar. O H ele continua sendo o mesmo, né? O H é B menos A dividido pela integral, o formante integral de N, né? Porque eu preciso dele como um dângulo. Por que que é o mesmo? Eu não mudei o tamanho dos trapézios. Eu só vou dividir os trapézios entre as threads de maneira diferente. Mas só isso, né? Bom, tem isso aqui. Próximo. eu preciso saber quantos trapézios ficam para cada thread. Então, eu vou criar uma nova variável chamada de local N que vai ser simplesmente N dividido pelo número de threads. E aí, aqui eu estou fazendo a maneira simplificada e a gente vai ter que alterar esse cara aqui daqui a pouco de novo. Por quê? O número de trapézios tem que ser divisível pelo número de threads que eu estou utilizando. Se não for, eu vou perder uns N aqui, né? Então, como que eu conserto isso? Basicamente, eu tenho que fazer um caso para todo mundo e aí o último eu trato diferente e pego o que sobrou, né? Teria que fazer uma conta assim. Aqui eu vou usar a versão simplificada que simplesmente eu pego o... eu vou garantir que o N é divisível por T, né? Nos meus parâmetros. Então, eu não devo ter problema nenhum. Então, eu sei quantos trapézios cada thread vai usar. Agora, também preciso saber, já que eu vou dividir por igual, né? Esse intervalo entre A e B entre as threads, eu preciso saber onde começa uma thread que vai começar a trabalhar e onde vai começar a trabalhar. Então, eu preciso... Eu tenho o A e o B global, mas agora eu preciso saber o A local e o B local. Eu tenho que dividir eles, né? Então, eu vou fazer isso da seguinte maneira. Eu vou criar aqui uma função local ela vai receber como parâmetro o rank, né? O que é o rank? O rank é o número da thread. Então, existe essa nomenclatura comum quando a gente fala de paralelismo e tal, que o rank de um thread ou o rank de um processo é o número dele. É simplesmente o identificador dele. Então, o local A vai receber o rank da thread, as threads, elas vão de 0 até T-1, no nosso caso, né? E aí, como é que eu pego qual que é o A? Bom, o A vai ser o A inicial, que já era, mais o rank vezes eu tenho que converter, né? Porque o negócio é um inteiro, então, é um integral de local n, porque o n é um inteiro, vezes h. O que eu estou fazendo com essa função que eu acabei de definir aqui? basicamente, o que eu estou falando é, onde cada thread vai iniciar? Vai começar no A mais o rank dele vezes quantos trapézios vezes a altura. Então, se eu tenho dois threads, vai ter o thread 0 e o thread 1. O thread 0 vai começar no A mais o rank 0 vezes qualquer coisa 0, então vai começar no A. E o thread 1, onde ele vai começar? Ele vai começar no A mais 1 vezes, então vai ser local N vezes H. Ou seja, quantos trapézios foram usados pela primeira thread, pela thread 0, vezes a altura de cada thread. Isso vai me dar o início da próxima thread. Ou seja, eu vou pegar o primeiro trapézio depois do último que foi processado pelo anterior. e onde que fica o B? Bom, o local B é fácil, né? Ele vai ser o seguinte, ele vai ser, seja lá onde começou o local A do rank, onde eu comecei, mais e aí acontece a mesma, né? Qual que é a largura que eu vou trabalhar? É o from integral de local N vezes H. Então, uma outra maneira de implementar esse cara aqui em cima seria basicamente chamar o o A vai até o local A do próximo, né? Do rank mais 1, né? Seria uma outra maneira de implementar isso. Então, eu sei onde é o local A onde é o local B. Onde começou um, onde começa o outro. E aí agora eu posso calcular a área local de cada um desses caras, né? De cada um desses intervalos. Como é que vai ser a área local? A área local vai ser de um processo com o rank RK, né? Vai ser a área de F. Então, eu estou usando aquela função sequencial que a gente já tinha usado, né? Ela recebe F. O A onde que começa? Bom, agora o O A vai ser o local A de rank. Até onde ela vai? Local B de rank. O N. Quanto trapézio eu vou usar? Local N. Que já está calculado aqui, né? E a gente tem uma função que calcular a área local. Essa função aqui, do jeito que está, ele está reclamando de um outro erro aqui, mas ele vai reclamar daqui a pouco por causa do seguinte. o local A e o local B eles esperam aqui não, não, eu acho que não vai reclamar. Eu pensei que eles esperassem aqui um um ah, não, eles esperam aqui um cara que seja realmente um double, né? Não, não, não inteiro, né? Então, para chamar esse cara aqui eu vou ter que fazer uma conversão do RK, porque RK é inteiro, né? Para fazer essa conversão eu vou usar uma sintaxe que a gente não costuma usar tanto, que é o let, vou chamar de RK' nada mais é que o from integral de RK. E aí, aqui, ao invés de usar RK, eu vou usar RK'. Poderia chamar from integral aqui dentro direto? Poderia, né? Mas desse jeito aqui acho que fica mais mais organizadinho. Tá? Bom, até aqui eu fiz que fiz e não fiz nada, né? Eu ainda não fiz a parte da concorrência. Vamos fazer a parte da concorrência agora. Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente tem que criar algo paralelo para ter threads. Então, a gente tem que criar T vezes, né? A gente tem que criar uma Mvar, criar um fork.io para ela trabalhar e botar o valor do Tmvar e depois devolver. Dá para fazer isso na marra, na mão? Dá. A gente poderia fazer um negócio na marra aqui usando map, mapm e tudo mais. Só que tem um outro jeito que é mais fácil de usar que é um negócio chamado async. O async já está definido na biblioteca padrão. Basta fazer o import, tá? Mas aqui a gente vai definir o async na mão para vocês verem como é que ele funciona. Então, o async ele tem esse tipo aqui, ó. New type. Async de A é async de Mvar de A. Aí você fala, para que eu estou criando um tipo novo que simplesmente guarda outro tipo lá dentro? Aguenta a mão. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. E aí eu vou criar uma função async, dessa vez, minúsculo, que ela tem o seguinte tipo. Ela recebe uma ação de I.O. e devolve um I.O. de async de A. Ou seja, eu pego essa ação de I.O. aqui, pego esse A que está aqui dentro e jogo dentro do async e devolvo aqui dentro. Tá? Como que ela vai funcionar? Ela vai fazer o seguinte. Ela vai receber aqui a ação que eu quero fazer. E aí, ela vai fazer a criação de um Mvar. Então, olha só o que ela vai fazer. É o que a gente fez ali embaixo na mão. vai criar um Mvar vazia. Vamos chamar aqui de VAR. Vai criar um novo Thread. E esse Thread vai fazer o seguinte. Ele vai executar a ação que a gente recebeu com o parâmetro. E depois de executar essa ação que a gente recebeu com o parâmetro, eu vou mandar escrever na Mvar. Só isso que ela faz. E aí, bom, preciso retornar aqui, né? Eu devolvo o Async. Preciso devolver um tipo Async do VAR. Então, olha só o que eu fiz. Eu peguei uma ação de I.O. que eu não sei qual é. Pouco me importa. Por enquanto. Mandei ela rodar numa outra Thread. Aqui, mandei ela rodar. Boto o valor da resposta dela dentro do Mvar, que eu já tinha criado aqui. e devolvo a SEMI VAR. E aí, eu vou criar uma outra função que eu vou chamar de Wait. De novo, essas funções já existem na biblioteca padrão, né? Eu estou reimplementando para a gente ver como é que elas funcionam. Que dado um Async de A, devolve um I.O. de A. E o que esse cara faz? Ele recebe aqui um Async de VAR e o que ele faz é simplesmente um Read Mvar de VAR. Então, se a ação que eu botei dentro desse cara que estava rodando dentro de uma Thread não tiver acabada ainda, esse Read Mvar fica travado esperando a variável ser preenchida. Se ela já tiver sido preenchida na hora que eu fizer o Wait, ele simplesmente vai ler o valor lá de dentro e vai me devolver o valor. De novo, tudo no contexto de I.O., porque é bom, Mvars trabalham no contexto de I.O. Beleza. Por que eu fiz tudo isso? Vamos voltar aqui para o nosso Área Par. Para rodar o nosso Área Par, eu vou usar esse Async que eu criei para criar várias Threads. Quantas Threads? Ter Threads. Como que eu faço isso? Eu vou fazer um Map. Um Map M, porque eu preciso da versão monádica, de Async local área. Então, estou comprando uma função, já vou explicar o que eu estou fazendo aqui. Para zero até T menos 1. O que essa linha faz? Deixa eu botar isso aqui em uma variável. Ela ainda está com um erro, a gente já vai corrigir. O que essa linha faz? Pega para zero, um, dois, três, até T menos 1. chama a função local área, mas isso tudo dentro de um contexto assíncrono. O que é um contexto assíncrono? Ele vai pegar e vai chamar isso dentro de um novo Thread e vai devolver imediatamente aqui. Então, se o cálculo da área demorar, porque tem muito trapézio lá dentro, não tem problema, porque eu já vou calcular todos aqui de maneira concorrente, e devolvo para cá. O que ele está reclamando aqui para mim? A nossa função assínc, ela está esperando uma ação do tipo I.O. Mas aqui não tem I.O. nenhum, aqui eu só estou fazendo uma, chamada de uma função pura, né? Então, o que eu vou fazer, eu vou tornar essa função impura. Como é que eu torno essa função impura? Boto ela dentro do, boto ela dentro da monad. Qual monad? Vai ser determinada pelo contexto, automaticamente, a monad aqui no caso, é a monad I.O., né? Então, devolvo esse cara dentro de uma monad. Bom, esse cara vai me devolver os assinks, agora eu tenho que esperar eles acabarem de executar, né? Eu quero pegar as áreas, para pegar as áreas eu tenho que esperar eles acabarem de executar. Então, aqui de novo, eu uso um map.m, chamando a função que a gente acabou de criar, weight em cima dos assinks que a gente acabou de criar. Beleza, agora a gente tem as áreas todas, né? As áreas parciais que cada thread calculou. Aí agora eu posso devolver o resultado, né? Então, return soma de áreas. Por que que eu preciso desse return? Porque eu estou dentro do syntax, dentro da monad I.O. Como eu falei, uma vez que a gente entra na monad I.O., a gente não sai mais. Então, a gente até consegue pegar os valores de dentro e ir trabalhando com eles dessa maneira, somar, por exemplo, áreas, o tipo de áreas, é uma lista de double, né? Vocês podem ver aqui, é uma lista de double. Mas, na hora de retornar, eu preciso devolver um I.O. de double, não tem escolha. Então, eu tenho que dar um return aqui. Então, soma as áreas e devolvo aqui no return. Então, temos a nossa versão que roda em paralelo ali. Então, vamos chamar essa nossa versão aqui para ver como é que ela fica. Então, esse cara aqui está dentro de uma monad, então, vamos chamar aqui de paralelo A, né? Paralelo, áreas paralelas. não, o A era sequenciado. Então, paralelo a área é igual a área paralela, calculando a função quadrado, deixa eu colocar a função com parâmetro também aqui, F, o quadrado, e a hora que eu mudar, muda todas de uma vez. F de A a B e N e tem o último parâmetro que são quantos threads eu quero usar. Então, usar duas threads. Ah, esse cara aqui devolve para a gente um I.O. de double. Está aqui o tipo de retorno. Então, eu não posso atribuir assim direto, precisaria de um let, mas eu quero tirar de dentro do contexto de I.O. então, a gente usa um bind desse jeito. E aí eu posso imprimir, Então, a área aqui paralela vai ser o print aqui do PA. Eu estou usando dois threads, o meu número de trapézios é par, então, não deve ter problema nenhum. A divisão, né? Então, a hora que eu rodar esse cara aqui, eu devo conseguir dois resultados. E, eventualmente, pode acontecer, no caso do quadrado, eu acho que não vai acontecer, mas eu posso mudar depois para outra função, função trigonométrica lá. Existe um negócio que você estuda em cálculo numérico ou até em arquitetura de contadores, enfim, que se chama estabilidade numérica. Quando a gente faz contas com pontos flutuantes, as operações, elas não são comutativas. Isso tem a ver com a representação dos pontos flutuantes, como eles funcionam, mas basicamente isso quer dizer que, por exemplo, A vezes B ou A mais B não é necessariamente igual a B mais A, porque você, com pontos flutuantes, você sempre está trabalhando com uma aproximação. Então, quando a gente faz essas coisas de maneira concorrente, ou mesmo sequencial, se a gente somasse as coisas numa ordem separada, o resultado talvez não fosse exatamente igual. esse é um dos motivos pelos quais a gente nunca compara, ou nunca deveria comparar, floats e doubles por igualdade, porque coisas simples podem não ser exatamente iguais. Então, por exemplo, um exemplo clássico é se você digitar, isso depende um pouco da linguagem, mas para o processador, você falar 0.1 é igual a 1 dividido por 10, por exemplo, isso aqui pode ser falso. Por que pode ser falso? Porque, bom, começa que 0.1 é uma dízima periódica, em binário. E, ainda que não fosse, o resultado disso aqui não necessariamente vai ser igual a desse cara aqui, é sempre uma aproximação. E o que a gente vê aqui acontecer é algo parecido com isso, né? As primeiras casas são todas iguais ali, mas lá no final tem uma diferençazinha, nas últimas casas decimais. Então, isso é comum em floats. Então, cuidado que vocês estiverem trabalhando com floats. Beleza, vamos mudar a função aqui, então, função quadrada, a outra é a função trigo, então, se eu rodar essa função trigonometria aqui, ela é um pouco mais lenta, então, vou tirar um 0 aqui do número de trapézio que a gente está usando, se eu rodar esse cara aqui. deu lá um valor, e de novo, a gente tem ali um evo ali na segunda casa decimão, tá? Só se a gente usasse mais trapézios, ia melhorar a precisão da versão paralela com a silencial, na verdade, a gente não tem nem ideia qual que é a mais correta aqui, qual que está mais próximo do valor real, porque, de novo, a gente não está fazendo nenhum controle sobre a instabilidade do número, então, se você está fazendo alguma coisa séria, você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tá bom? Com isso, eu já fiz mais ou menos o exemplo que eu queria usando a Mvars, que é a versão concorrente, e como que a gente faz uma versão paralela, né? Então, vamos pegar esse cara aqui e usar e usar para fazer uma versão usando a versão de paralela que a gente viu, que usa as Ival Monads, né? As Ival Monads, ao contrário da versão concorrente, elas não estão em I.O., elas são puras. Então, a gente vai ter que alterar um pouquinho. Então, eu vou começar, eu vou chamar aqui de área par 2, e aqui é tudo igual, eu vou até copiar. A diferença aqui é que ele devolve para a gente um double direto, porque essa função vai ser pura, tá? Então, toda vez que a gente rodar, a gente vai ter o mesmo resultado. Os parâmetros são os mesmos, ela recebe a função, recebe o A, recebe o B, recebe o N, recebe o T. E o que ele vai ter? Ele vai ter o local N, ele vai ter o local A, o local B e o local R, elas vão ser todos iguais. Isso aqui não vai mudar nada. Com a exceção de que como agora a gente está trabalhando num cara que é puro, a gente não precisa mais ter um retorno monático aqui, né? Então, a gente pode deixar simplesmente desse jeito aqui, sem esse return. E aí, a gente precisa, bom, mapear essa divisão que a gente fez dos trapézios para cada eval monad. Então, lembrando o que é eval monad. A eval monad, ela tem algumas funções. Ela tem o seguinte tipo, eval de A, e ela tem a função rpar e a função rsec. A função rpar, deixa eu ver, ele não vai querer mostrar o tipo aqui, né? A função rpar, ela faz o seguinte, dada uma eval de A, na verdade, dado um A, ele devolve para você um eval de A. O rsec, o tipo é igual. Dado um A, ele devolve um eval de A. Qual que é a diferença entre as duas? O rsec, vai rodar, vai rodar, seja lá o que for A, né? Então, notem que o A não é uma ação de I.O. Então, ele está usando o fato de Haskell ser lazy para você passar um valor de A que ainda não foi calculado e ele calcular por trás, tanto aqui, quanto aqui. Só que o rsec vai fazer isso de maneira sequencial. O rpar vai fazer isso de maneira paralela para a gente. Então, se tiver processador livre, ele vai botar para rodar no outro processador, na hora que ele quiser, a gente não tem controle de quando ele vai fazer isso, mas ele vai botar para rodar no outro processador e vai devolver um eval de A. Como que a gente tira as coisas dentro do eval de A? Existe uma função run eval e aí você passa um eval aqui, uma coisa do tipo eval de A, como parâmetro. O run eval vai pegar o A que está lá dentro, tirar de A para a gente e vai devolver um A. Então, o tipo dele é um negócio assim. Tá? Ela é toda pura. Por ser toda pura, tem vantagens, né? Tem a vantagem de que a gente não precisa se deparar com a IO ali e ficar tratando dentro da monade de IO e tudo mais. Eval também é uma monade, tá? Mas você não precisa saber disso para usar. Dá para você usar direto. Qual que é a desvantagem? A desvantagem é que se você não tomar cuidado, o A, como é lazy, dependendo de como você usar o A, onde você usar o A, o A pode ser avaliado por fora em algum lugar que é onde você não esperava e você perder paralelismo. Então, é muito comum você botar um monte de eval para tudo quanto é lugar, mas depois, na hora que você olha no Threadscope, o Threadscope tem na aula como é que se usa, né? Na aula da semana passada. E você vê que não está nada sendo rodado em paralelo. Por quê? Porque acabou que você não estava usando o A de maneira lazy. Então, vamos ver como é que a gente usa esses caras aqui dentro. Deixa eu comentar esse cara aqui. Como é que a gente usa esses caras aqui dentro? Então, primeira coisa, eu tenho que botar todo mundo dentro de de um eval, né? E para fazer isso, eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz com esses caras aqui, só que como eu não estou de uma monade, eu vou colocar dentro do where. Então, nossos evals, eu vou chamar de evs, eles vão ser, basicamente, o map de, como eu quero em paralelo, R par, né? O R de run par, de paralelo, composto com a chamada local area, passando, de novo, o rank de quem está executando a T-1. Tá? Então, essa linha, a linha 55, ela é equivalente, né? Ou, seria, a semelhante a linha 66 aqui, né? Que basicamente, eu estou criando vários threads aqui, aqui eu estou criando vários evals, que vão ser executados em paralelo, conforme o ambiente de execução tiver threads livres para fazer, ou cores livres para utilizar para fazer isso. E aí, bom, eu preciso da segunda linha aqui, né? Equivalente a essa segunda linha que vai pegar a área efetivamente de todas. Então, eu vou pegar aqui áreas, é igual a um map de mapm, né? Porque, como eu disse, o Ival é uma monad, né? E aqui eu vou fazer uma brincadeira, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o bind de rsec. Por que que eu estou fazendo um rsec de evs? Se agora há pouco eu falei que eu queria rodar as coisas em paralelo? Se vocês olharem a aula passada, é muito comum a gente fazer coisas do tipo rpar, rpar, seguido de rsec, então rpar é um valor aqui, um valor qualquer, um valor 1, e ele vai fazer rsec, então aqui, chamar isso aqui de expressão, né? Para não ter que ficar botando essas linhas. É muito comum a gente fazer esse tipo de coisa. O que que a gente está fazendo quando a gente faz isso? A gente está falando, olha, começa a rodar esse, a expressão 0 e a expressão 1 em paralelo e coloca o valor desses caras em v0 e v1. Mas, se eu chegar nesse ponto do código, que isso é para ter um monte de coisa, né? Um monte de recheio de código que faz outras coisas. Faz um monte de coisa. Só que a hora que eu chegar nessa linha aqui significa que eu estou precisando do valor para trabalhar com ele. Então, se chegou nesse ponto e a execução paralela ainda não acabou, eu quero pegar o resultado. Então faço a rsec, roda isso aqui sequencialmente porque agora eu preciso do resultado. E aqui também, né? Então, começa a rodar os dois em paralelo. Se já estiver rodando esse cara vai esperar, se não tiver rodado ainda ele vai botar para rodar a própria tédica rodando esse cara. O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa, só que eu estou fazendo essa mesma coisa numa lista deles, né? Aqui eu tinha dois, então eu fiz na mão. O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa. Aplique a repara em todos, a expressão qual que é? Local área de zero, local área de um, local área de dois, local área de zero, por aí vai. E se chegar nesse ponto aqui das áreas, eu quero que você execute o rsec. O que que é essa operação de bind jogada aqui que parece que está sobrando? O que está acontecendo aqui é o seguinte, está fazendo uma operação, uma aplicação parcial do bind. Que é basicamente a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Esse cara aqui é um bind também, lembram? É só uma maneira diferente de escrever. Esse aqui eu uso do notation. E aí eu uso o mapm. Por que que vai acontecer? Se eu usar simplesmente o map, o resultado que eu vou ter como resposta é uma lista do tipo eval do que eu estou calculando, eval de double. Quando eu faço o mapm, o resultado que eu vou ter é um eval de uma lista de doubles. Então aqui eu consigo pegar esse cara e aqui eu tenho o tipo certo, para a área que eu estou trabalhando, fazendo o bind. Feito isso, acabou? Não, não acabou. Agora eu preciso tirar isso de dentro da eval monad. Então eu uso o run eval de áreas. Isso vai me devolver uma lista de doubles e eu quero somar essa lista de doubles. Isso eu posso fazer no thread principal. Não são tantos assim, simplesmente o número de threads que eu estou usando. e eu posso fazer isso ali na própria no próprio no próprio cara que eu estou trabalhando. O que ele está reclamando aqui? O H. Eu não defini o H, né? Cadê o o H é a mesma coisa que os demais. Acho que eu esqueci de copiar. Está aqui. Vamos definir o H. Pronto. Como é que eu uso isso? Vamos lá na nossa função main. Como esse cara não está numa monad, eu preciso usar um let, então vamos dizer aqui que é o... Esse aqui eu vou chamar de C de A porque era concorrente, e esse aqui eu vou chamar P de A porque esse aqui é o paralelo. Então, área par. Poderia até renomear outra função, né? Porque esse cara aqui é o... área concorrente, para não ter confusão. Esse cara aqui passa a ser o área par. Ele recebe os mesmos parâmetros do outro, né? F, A, B, N, 2. E aí eu posso imprimir, né? Então, esse aqui, ó. Com o corrente. E aí a paralela, print. P, A. Ele está reclamando que a área par não existe, acho que está com o nome errado lá em cima, né? Acho que está a área par 2 ainda, né? Deixa eu ir lá. E o tipo também tem que consertar. Beleza. Com isso, acho que eu já consigo compilar. Posso rodar. Vou ver. Então, está lá. Três maneiras de calcular. Uma sequencial, uma concorrente e uma paralela. Pode ser que a maneira concorrente rode em paralelo? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas não há garantia nenhuma. Pode ser que a paralela não rode em paralelo? Pode ser. Se você tiver um core só na sua máquina, ele vai fazer o que dá, ele vai rodar só com um core. Não vai conseguir rodar em paralelo. Então, por isso que é um pouco confuso essa nomenclatura. Porque, às vezes, concorrente e paralela são sinônimos, às vezes não são. A única garantia que o Haskell te dá nesse sentido é em proteção, usando o Fork.io, você deve usar para fazer concorrência. Então, por exemplo, você criou um servidor web. Então, você vai criar um thread para ficar ouvindo as requisições chegarem, outro thread para conectar no banco de dados, outro para fazer algum cálculo, eventualmente, outro para, sei lá, fazer uma requisição em outro sistema interno. Então, você quer que tudo isso aconteça de maneira concorrente, né? Você não quer que uma requisição de um usuário seja atendida a um usuário só por vez. Então, para isso, você usa a Fork.io. Se você quiser usar paralelismo para acelerar a sua execução, não necessariamente rodar as coisinhas em paralelo, mas para acelerar a sua execução, aí você usa a Evalmonet, né? Porque aí você vai aproveitar o paralelismo e ela é, de certa maneira, mais eficiente para o Haskell do que usar um thread, porque você não tem que entrar na mão na DJI, ou enfim, né? E quando você usa concorrência, quando você usa paralelismo? Paralelismo, em geral, é quando você quer diminuir o tempo de execução. Está muito demorado se você quer diminuir o tempo de execução, você usa paralelismo. Quando você usa concorrência? Quando você quer ter a certeza de que você tenha duas tarefas, dois processos, duas coisas acontecendo, evoluindo no tempo, não necessariamente ao mesmo tempo, ao mesmo instante, mas dado o intervalo de tempo, as duas avançaram no tempo. Exemplo típico, um servidor que pode querer atender mais de uma requisição de um usuário por vez, ainda que ele tenha um core só, ele é capaz de entender as duas requisições ao mesmo tempo. Está legal? Depois eu vou colocar esse código lá na página para vocês brincarem com ele. na lista 10 dessa semana, que é a última lista, inclusive, a gente parou de, a gente já tinha pensado em parar de dar listas para que vocês pudessem se focar no projeto, a data do projeto já está aí em cima. Então, nessa última lista, vocês vão pegar um problema não muito diferente desse que a gente fez com áreas aqui, cálculo de áreas, por aproximação trapezoidal, então vai ter um outro problema lá, que vocês vão ter que fazer a versão paralela dela, então a versão usando a Ival Bonad. Acho que é isso, da aula de hoje é isso, assim, o Lucas, eu pergunto essa semana 9, a lista 9 é para ser entregue nessa sexta, e nessa quinta a gente vai liberar a lista 10, que é para ser entregue na semana que vem, que é a última lista que tem a ver com o paralelismo. Então, deixa eu parar aqui a gravação, como sempre, as pessoas ficam um pouco acanhadas. eu me ensico,